A cidade de Itamburil está em festa hoje pelos 162 anos de emancipação política. Itamburil fica no sertão de Crateus, a 301 quilômetros de Fortaleza. O município é formado por oito distritos e, de acordo com o censo mais recente do IBGE, possui uma população de pouco mais de 25 mil habitantes. A cidade possui como vizinhos os municípios de Catunda, Crateus, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Bocenhor Tabosa e Nova Russas.